Música Salve galera, Douglas Bullet na Reco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer aí um vídeo incrível com dicas aí sensacionais para você jogar aí Last Day sem lag e sem travamento, beleza? Ou pelo menos reduzir muito aí e você que tá tendo problemas aí do jogo fechando e tudo mais E segue o vídeo aí até o final para você não perder nenhuma dica, beleza? Então se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, beleza? A primeira dica que eu vou entregar aqui para vocês é a mais importante, sensacional, tudo bem? É perfeita Você vai clicar nesta engrenagem aqui, beleza? Que tem no jogo Vou mandar um grande salve aí para o Michael, beleza? Ele me explicou como é que funciona aí e tudo mais Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão vendo este vídeo não sabem desta opção oculta que tem aqui nesta parte do jogo Tudo bem? Tá vendo aqui onde tá escrito termos e privacidade? Você vai clicar aqui nesta parte aqui onde tá a setinha, beleza? Você segura por alguns segundos, 6, 10 segundos e você tira, você remove Pode ver que apareceu uma opção aqui, ó, de 60 fps O meu jogo eu já coloquei a 60 fps Quando você fizer esse procedimento ele vai estar aqui como não, beleza? Aí o seu jogo ele vai rodar aí com a qualidade inferior, beleza? Quando você coloca aqui em sim, o seu jogo ele vai rodar a 60 fps Melhorando muito a qualidade aí do seu jogo, tudo bem? Então essa dica aí é, mano, muito importante Muitas pessoas realmente não sabem E a gente decidiu trazer, eu decidi trazer aí, eu gravar o vídeo para vocês Pois é um conteúdo muito importante No qual, mano, todos precisam saber, beleza, galera? Então você tá subindo esse vídeo aí e... Mano, deixa um tapa no joinha aí, beleza? Deixa um comentário no vídeo para o YouTube aí entender que esse conteúdo é relevante E levar essa informação para muito mais pessoas, tudo bem? Outra coisa aí que tá acontecendo também nos gráficos aí Quando você utiliza os gráficos no Ultra Mano, isso já vai melhorar bastante, tá? Essa questão do fps Mas não deixe o seu gráfico nas opções do mínimo Eu tava utilizando no mínimo e notei que o meu jogo ele tava fechando, tava bugando Parece que essa qualidade aqui ela tá um pouco bugada, beleza? Então sempre mantenha o seu jogo pelo menos na qualidade baixa, tudo bem? Pra poder aí ele rodar tranquilamente, sem lag, beleza? Sem tipo nenhum certo tipo de travamento Caso você tiver também lá na delegacia de polícia, aquelas coisas Ou o bunker bravo, essas áreas assim que costumam travar Ou em qualquer outra área que você tá vendo que não tá conseguindo entrar Até na sua base Outra dica importante também que serve para esse e outros jogos também É desativar o som do jogo, beleza? Tá vendo essa opção aqui? Você vai desmarcar ela e o seu jogo vai ficar completamente mudo, tudo bem? A qualidade aí, o som do jogo também interfere aí no travamento E tipo, todas as coisas que tem aí que deixa o jogo um pouco mais lento também, beleza? Se você notar que todas essas dicas que eu te passei aqui até agora Se o jogo ainda está travando, você faz esse procedimento aqui que é desativar o som, beleza? Aí provavelmente o seu jogo vai ficar aí com a qualidade bem melhor E uma jogabilidade também mais leve, beleza? Feito esses procedimentos aqui Você não quer essa do som, é só se o seu jogo estiver travando muito mesmo Porque eu gosto de jogar com som, beleza? Mas se você ver que tá tendo dificuldades Aí você faz esse procedimento para passar certas áreas do mapa, né? Se você tá vendo que tá travando muito e não tá conseguindo passar Você desativa o som do jogo, beleza? A outra dica que eu vou entregar aqui para vocês já é em configurações do jogo A gente vai lá, eu já forcei a parada aqui de alguns aplicativos Você vai em configurações, ajustes Depende da forma que é o seu celular E vai procurar aplicativos, tudo bem? Nessa fonte aqui dos aplicativos Uma coisa que é muito importante é você limpar o cachê Forçar paradas de todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano Beleza? É muito importante Tem aplicativos que fazem que você baixe aí No meu celular mesmo já tem um aplicativo que ele veio E ele faz esse procedimento de limpar cachê Se o seu celular já tem um programa que faz isso É importante você sempre tá limpando o cachê Fazendo varredura do seu aparelho Pra poder tá reduzindo aí a memória utilizada, né? Por aplicativos aí em segundo plano E a outra opção aqui, caso você não tenha É você mesmo fazer manualmente, beleza? Você entrar nos aplicativos aí Limpar o cachê e forçar a parada Eu vou ensinar pra vocês como é que funciona aqui, beleza? Vamos entrar aqui nesse aplicativo Clicar agora em armazenamento Pode ver que ele tá com 10 MB, galera Só de cachê, ó 10 MB são praticamente uma ou duas músicas aí, hein? Ou até mais, dependendo da música aí, né? Vamos apagar o cachê Pode ver que ele ficou em zero Não apague os dados Não apague, beleza? E você vai forçar a interrupção desse aplicativo Você vai aquele cara que vai aparecer nessa opção aqui Que vai tá te dando um alerta, né? Que pode acontecer aí algum inconveniente Mas não tem problema O seu aplicativo, ele simplesmente vai ficar parado, beleza? Você vai forçar a interrupção E ele não vai ser utilizado aí em segundo plano Isso é muito importante aí Pra quando você tá jogando, né? Um jogo, por exemplo Você vai jogar o Last Day Mano, você pega e força a parada de todos os seus jogos Deixa só o Last Day rodando, beleza? Que nem o Life After Que ele tá rodando em segundo plano Querendo ou não Força a parada Ele parou Parou, beleza? Você força aí a parada de todos os aplicativos Todas as coisas aí que você tá utilizando E vai liberando memória Vocês podem ver aí O que é o tanto de Ó, 213 MB, ó Beleza? Tá mais... O meu cachê tá maior do que o aplicativo consome É 30 MB Eu tava com 200 só de cachê Entendeu, galera? Então, cuida disso Força aí o aplicativo Porque quando você entrar no jogo Ele vai tá simplesmente aí Bem mais liso Sucesso, tá, galera? Então, essas foram as dicas aí Comentem se você sabia aí Realmente desta opção aqui do FPS Eu confesso que eu não sabia Quando eu vi Eu fiquei muito impressionado, beleza? Mandar um grande salve aí novamente, né? Para o Maicon Que explicou aí Mostrou como que sabia E comentem se você sabia também desta dica, né, galera? E se te ajudou aí Dá um tapa no joinha Se inscreva no canal aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E fui!